Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Sonolência, perda de peso, cansaço ou agitação. Esses são apenas alguns dos sintomas de problema na tireoide. Essa glândula que é responsável por produzir hormônios essenciais, como o T3 e o T4, que funciona aí uma forma para o seu corpo funcionar de forma correta, eficaz. E a OconClean é uma clínica especializada no tratamento de câncer. E agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre esta patologia. A glândula tireoide é considerada uma das glândulas mais importantes do nosso organismo porque ela é responsável pelo metabolismo. Quando a glândula apresenta alterações na sua função, produzindo excesso de hormônios, os pacientes podem apresentar ganho de peso, podem apresentar queda de cabelo. As pacientes têm que necessidade de fazer investigações se há formações nodulares na glândula. Quando encontradas essas formações, há necessidade de fazer ultrassonografia guiada por uma agulha para fazer a biópsia e diagnosticar se se trata de um câncer ou se trata de uma patologia benigna. A OconClean de Manaus, situada na Avenida Castelo Branco, na Cachoeirinha, é possuidora de equipamentos modernos para realizar esse tipo de procedimento. E por conta das atividades, as pessoas se tornam estressadas, sem tempo para fazer nada e precisam de terapia. Mas a gente sabe que a vida corrida do nosso dia a dia, a gente não tem um tempo aí, separar um tempo para iniciar essa terapia. Mas existem outras possibilidades, inclusive, isso pode ser feito dentro da sua casa, num ambiente que você se sinta bem. E que tal o nosso quadro Terapia com Arte? Hoje nós vamos aprender a confeccionar um índiozinho de biscuit, já que estamos na semana em comemoração ao Dia do Índio. E você confere essa dica no nosso quadro de hoje. Quem gosta de artesanato, sabe que biscuit é um material delicado e muito gostoso de lidar. Com ele, você pode usar a sua imaginação, fazendo lembrancinhas de bebês, aniversários ou simplesmente uma ponteira para lápis ou caneta. Hoje, você vai aprender a fazer um índiozinho. Anote os materiais. Massa para biscuit na cor preta, vermelha, azul e marrom. Você pode encontrar a massa pronta em qualquer loja de artesanato. Mangueira de nível. Tinta plástica nas cores preta, branca e marrom. Pincel filete número zero. Caneta permanente. Marcador de boca. Esteca. Cola lantejoula para colar a massinha na mangueira de nível. E palito. Agora, vamos acompanhar o passo a passo desta ponteira de lápis ou caneta. Começar fazendo o índiozinho, eu começo fazendo a parte de baixo da ponteira. Que é como se fosse o corpinho do índio. Faço uma bolinha. Espeto num palito. Depois que já estiver seco, ele vai encolher um pouquinho. Porque esse palito vai ser encaixado dentro da mangueirinha. Então, eu coloco o palito já cortado um pedaço, que não vai precisar ser muito grande. Encaixo na mangueirinha, que vai sustentar a cabecinha, para não ficar torta. Eu pego um outro pedaço de massa. Sempre que for fazer qualquer trabalho de biscuit, tem que salvar bem a massa, para ela não ficar rachada. E tudo começa com uma bolinha no biscuit. Faz isso aqui. Deixar até um pouco. Abrir um pouco a massa, para ser encaixado na mangueirinha, mangueira de nível. Usa cola de cola lantejoula, que é o que cola melhor o plástico. Cola melhor a mangueira. Depois que eu faço. Eu vou fazer um furinho, que é para facilitar entrar o palito. Eu vou encaixando. Encaixando. Ajeitando a massa. Para ficar lisinha. Agora eu vou fazer a... Deixando secar. Vou fazer a parte da cabeça, da ponteira. Minha bolinha de biscuit também. Você está bastante ropa. Eu vou fazer a parte da cabeça, de cabeça, senão eu vou fazer a cabeça. Isso aí, dezembro. Depois que é feita a bolinha, faz a linha dos olhos com o dedo, pressionando de um lado para o outro. Depois é feita a boquinha, a boca, feita com esse marcador de boca. É só encostar, aí fica a boquinha. Para fazer as orelhinhas, é preciso pegar uma quantidade menor de massa e com a esteca, fazer o furo da orelha. Para fazer o nariz, a quantidade é bem menor. Com a massa preta, vamos aprender a fazer o cabelo do linduzinho. Eu coloco o cabelo quando o rostinho já está pronto, para facilitar o trabalho. Mas eu vou ensinar em seguida como é que faz o rostinho, os olhos, a pintura. Faz uma bolinha, depois pressiona. Vou fazer o cabelinho. Coloco um pouquinho de cola na cabeça. Não precisa ser muito, não. Mas vai encaixar o cabelinho na cabeça, com a palma da mão, para não ficar a marca dos dedos, para ficar bem lisinho. Olha, você está pronto o cabelinho. Com o cabo do pincel e tinta plástica preta, o olho do indiozinho é feito, e para secar, é necessário esperar 15 minutos para desenhar os cílios e sobrancelhas. A parte de baixo é feita com dois riscos paralelos e dentro são feitos triângulos. O preenchimento dos triângulos podem ser feitos de acordo com sua preferência. Pronto! A ponteira de indiozinho está pronta. Fazer atividades com algum tipo de trabalho manual traz sensação de disposição e vitalidade. Com menos estresse na mente, é possível visualizar todos os ângulos de um problema e traçar soluções para resolvê-los de maneira menos desgastante. E é com essa dica de terapia que o programa Estilo de Vida vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã com um programa especial para você que está em casa. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Você assistiu Estilo de Vida, oferecimento Oncoclean. Os melhores exames e tratamentos oncológicos você faz aqui. Tchau! Tchau!